A galera se joga na pista Isso é samba de maluco Samba, samba, cair de liberta um pouco Samba, 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 samba Samba, 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 samba Isso é samba de maluco Samba, samba, a cair de liberta um pouco Samba, samba, samba que ligue, samba A galera se joga na pista Na pista a galera, se joga bem sim, sonho, repente, pegando a gente Veja a tua porta Na pista a galera, se joga bem sim, sonho, repente, pegando a gente O samba de maluco O samba de maluco Não me ama, não me ama! Ó a mão! Que Deus! Ainda não! Pega! Não me ama!